Primeiro páreo do programa, Prêmio Prince Ali, Prince Ali o craque do estúdio Fênix de Ouro. Foi dada a partida pelo primeiro páreo do programa, Americanos Pedro, Sari apesada pela grande curva, Prêmio Prince Ali, Ligiro, Tortilho, Uriichi de nome japonês, número 4 da manda, Ligiro, vai tirando dois corpos para o senhor de orgasmo, meia dúzia em segundo, Maquiavel, os paus em terceiro, Diolieta, Bela, meu corpo, quarto em quarto, o redentado, por fora em quinta cabeça, Martins, Harui, 3 da manda na última colocação, e na ponta, Uriichi, vai abrindo dois corpos de vantagem para o senhor de orgasmo, em segundo, com o competidor Maquiavel, um correnteiro, os paus em terceiro, a cabeça, Diolieta, Bela, corre em quarto, Martins, Harui, em quinto, o redentado, já cabeça em sexto, vamos pela grande curva, Uriichi, Pantiano, com Camila, Reis no dor, senhor de orgasmo, Alex Mota, corre em segundo, Maquiavel, nos paus, girando a grande curva, com Leandro Henrique, em terceiro, Diolieta, Bela, meu corpo, lá fora, Coelho, Xavier, corre em quarto, Martins, Harui, nos paus, com Wagner Borges, em quinto, o redentado, com Marcelo Gonçalves, em sexto, setecentos, dois pílios, na ponta, o torre, Uriichi, mantendo os corpos de vantagem, o senhor de orgasmo, em segundo, Maquiavel, em terceiro, Diolieta, Bela, em quarto, com o torno da curva, chegarem, entram pela retornal, do primeiro, pário, do programa, na ponta, Uriichi, com Camila, Reis, no dor, sem se mexer, vai tirando, três, quatro, cinco, seis, frente às tribunas, gerando, quatrocentos, merda, do espírculo, coladinho, nos paus, Uriichi, saiu tirando, Maquiavel, seguindo o senhor de orgasmo, em terceiro, nos paus, Martins, em quarto, longe, Diolieta, Bela, em quinto, afastado, o redentado, de última colocação, vai deslizando, Naria, Mazeiro, e porra, Lagava, frente às especiais, com Camila, Reis, no dorso, com vários, e vários, e vários, e vários corpos, Uriichi, o torneio de nome, japonês, Uriichi, tirou o dia inteiro, disparadão, a primeira vitória, da Camila Reis, no Porto, Lagava, com vários, e vários, e os corpos, Uriichi, cruza uma farta, na ausência, Uriichi, em primeiro, cruzou agora, o senhor de orgasmo, permaquiavel, Martins, Arui, Giulietta, Bela, tomada, reed-lentada, a vitória, de Uriichi, dando a Camila Reis, a primeira vitória, no Porto, Lagava, vitória, do más torneio de três anos, do Paraná, Uriichi, salto na gran cruz, por impression, criação do Aras Santar em propriedade Estúdio Dharma tratamento para J.A. Lopes a Joqueta, perdão, Camila Reis no dorso, a Joqueta Camila Reis tempo minuto 34,08 1500 metros, área pesada